MÚSICA 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 Mhun M� E aí E aí E aí E aí E aí O que você não está fazendo aqui na pessoa que você não está fazendo aqui, você olha lá dentro, vai lá dentro de quem é que você acha que é isso aí. Mais dentro, vizinho, as escrações, as escrações, elas são os cairos, eles devem ver. Eu vou fazer isso aqui e eu gostaria muito de ficar aqui, se eu já estou falando com essa a sua cultura, vocês estão começando a dar aqui. Então, você está colocando aqui, quem vai fazer isso aqui? Muito obrigado. O que o que o que o que o que o que o um um por todo o uso está aqui, você vai utilizar naquilo, você pode usar e visitar você pode usar também para ela e você pode fazer online, e você também vê que você você pode usar em seu meio, onde você está trabalhando a wall city, você pode ir A gente pode ver algumas coisas, mas também pode fazer isso. Legenda Adriana Zanotto